Vanessa, como controlar a ansiedade pré-prova? Fala, corredores! Tudo bem? Depois de tantos vídeos de dica, informação, um monte de coisa, vamos chegar no último vídeo para a Maratona do Rio 2019. E claro que tinha que ser o vídeo que lá no início, lá na primeira live que nós fizemos no Instagram da Maratona... Vanessa, qual é a pergunta que você mais ouve e que mais responde em todo lugar que você vai dar palestra? Sobre a ansiedade. E aí, como controlar a ansiedade pré-prova? Prova. Tem alguma receita? O que a gente faz? Olha, eu acho que as pessoas, em geral, reagem, cada uma à sua forma, em relação à ansiedade. Existem técnicas? Não. Existe maneira de olhar para a ansiedade. A ansiedade não é um bicho de sete cabeças. Ela é uma coisa natural que existe no nosso corpo, que vai deixando você num grau de excitação muito grande. Fica mais ligado, é isso? Fica mais ligado, fica com o coração disparado, fica suando nas mãos e tal. Isso é super natural, é da natureza do ser humano. Você está diante de uma situação que não chegou e que você quer que chegue logo. Então, isso a gente está falando de situação que você vive emocional, que tem como você diminuir a intensidade dela e não ficar livre dela. Se você deixar que essa intensidade seja muito grande, vai ser pior. Então, tenta fazer com que os últimos momentos, antes da prova e na véspera da prova, você tenha uma boa noite de sono, que você, antes da prova, possa usar a energia da ansiedade a seu favor e não contra. Porque isso é um jogo. Se você controla a sua respiração, se você controla a sua emoção, a ansiedade fica em uma intensidade baixa. E você pode ir para a prova carregando a sua ansiedade. Nos primeiros 200 metros, ela já acabou. Porque ela vai se derreter no asfalto. É isso que acontece. Posso, comigo já aconteceu isso, posso botar aquele sono de cachoeira, isso vai ajudar? Tem alguma receitinha que você pode ajudar para a gente? Na véspera que você diz? É, na véspera, qualquer coisa. Tudo que puder relaxar. É, tudo que você puder relaxar, que você já conhece, que você já faz para você. É, conta carneirinha, hora de dormir. Quanto quilômetro, né? É, conta quilômetro. Eu falo para os carneirinhos passarem os quilômetros. Então, você passa um quilômetro, dois quilômetros. É uma maneira de você ir deixando o seu corpo mais descansado. E se você conseguir deitar e dormir, excelente. Se não conseguir dormir, pelo menos deitado você fica. Porque você está tirando assim, não é bom, não é bom. Ir para o computador, não é bom ficar no WhatsApp. Não é bom você ligar a televisão. Por quê? Porque você está dando estímulos para você. Então, isso aumenta, ocupa o seu tempo, mas aumenta a sua ligação, a sua ansiedade. Então, você desliga das coisas tecnológicas, para de olhar para o seu relógio. E lembra só de uma coisa, tudo já foi feito. Não tem nada que você vai fazer que vai mudar. É hora de mexer com estratégia? É hora de ver mapa, fazer prova? Não, é hora de deitar, é hora de deitar. Não é nem falar no assunto. Pertinho de ter visto antes, né? Já deve ter feito tudo isso. Se não fez, é igual prova. Se não fez... Só fazer prova escrita, não adianta. Você vai para o vestibular e na véspera vai ler o que você vai ter que estudar o ano inteiro? Então, vai com o que você tem. O que você tem já é muito bom. Então, vai com o que você tem e faz da maneira que você puder. Já está ótimo. Alimentação, conta, hidratação, conta. Claro, claro. Você tem que ter organizado isso um dia, dois dias antes. E a véspera não dá tempo para acrescentar nada. Tudo que você quiser ouvir a mais ou acrescentar ali vai ser inútil. Então, vai... Lembra disso. Vai com o que você tem e faça o que você puder. Vai estar um espetáculo. Separa tudo que você vai usar de véspera, de antecedência. Galera que vem de fora, uma dica que eu sempre falo. Vai e vê tudo seu antes de... Sei lá, na hora do almoço, por exemplo. Se você esquecer um ameio, alguma coisa, dá tempo de você ir no shopping e comprar ainda. Já pensou na hora de noite? Ah, não tem afinete. Ah, não... Um afinete é fundamental. É bom você separar. Esqueci a vaselina, esqueci os paradrapos, me ameia. Então, antes de sair, de repente, você poder conseguir ir no shopping, você vale a pena, faça um checklist importantíssimo, deixa tudo separadinho ali, para evitar tudo que você puder evitar de preocupar. Já é tanta coisa, né? Você vai estar diminuindo o seu espaço de ansiedade, a intensidade da ansiedade, porque você está seguro de que tem as coisas. Não vai dar brecha. É, não vai dar brecha. Se você controlou tudo e está tudo ali, já fez a revisão, já cumpriu o checklist, então, está pronto. Aí você tem um fator segurança a seu favor. E aí, na hora, você pode descansar, porque vai acordar. Bota dois espetadores, para você lembrar que está na hora, e vai à luta, porque chegou a hora. Mas agora a largada é 5h30 da manhã, Vanessa. E é o que eu vou fazer para dormir agora? Ué, dormo mais cedo. Deita mais cedo? Deita mais cedo. 9h, ó, cama. Se vai conseguir dormir, é outro problema. É tudo que você puder fazer a seu favor, no sentido de organizar e se manter equilibrado, vai sempre estar contribuindo para a sua ansiedade ser menor. Anotou as dicas? É de quem sabe. Não fez uma maratona só na vida não, e bastante. Já ganhou a maratona do Rio, já contei isso aqui, né? Beleza? Gostou do vídeo, da série? Muito obrigado a todos os feedbacks. A Vanessa participou de vários vídeos. Vai continuar aparecendo aqui, não acabou não. Pode ficar tranquilo. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos, compartilhe com quem vai estrear na maratona, estrear na meia, está com ansiedade, para acabar logo com isso, para ficar todo mundo tranquilo, para correr bem. Vai correr a meia? Vai atrás dela, quer fazer um sub-2? Ela vai fazer um sub-2 com certeza. O tempo dela de meia é 1h45, no mínimo. Ela vai para passear. Acompanha ela. Siga no nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, fazer programa com a metragem. Acompanha a Vanessa no Instagram também, para poder acompanhar o que ela vem postando. as informações que ela dá. Coaching foda do esporte. Já falei isso aqui, vou repetir. Ela conseguiu mudar a minha corrida. Se eu vou bem na prova, é muito por culpa dela. Então, pô, se ela conseguiu fazer comigo, dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal, para que a gente possa continuar fazendo vídeos, alcançar mais para as pessoas. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é importante, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, a gente sempre em primeira mão, certo? E o mais importante, né? Uma boa prova para todo mundo. A gente se vê na chegada. Nós se vemos na largada e na chegada, beleza? E até o próximo vídeo. Boa prova. Valeu. Tchau, 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 tchau E aí